Finalmente o grande dia chegou Quem vai mandar um uhul aí? Dia lindo de presente pra vocês, hein? Pai, isso é bom Pai, nós nos colocamos diante da tua presença Pedindo que o Senhor esteja presente nessa cerimônia Porque tudo que estará sendo feito aqui Sem a tua presença é em vão Por isso nós te convidamos, Jesus, pra que o Senhor se faça presente em nosso bem Obrigado por esse casal E por tudo aquilo que o Senhor estará fazendo A partir deste dia Assim nós colocamos esse tempo de enxergar a tua presença Em nome de Jesus Amém Hoje é um dia de unir propósitos Eu sonhei muito com esse dia Como eu sonhei com esse dia, meu amorzinho Mas eu não imaginava que Ele seria tão perfeito Essa semana eu ouvi algo que fez todo sentido pra mim Quando você vive o plano de Deus Você pode até imaginar como Ele será Mas Ele vai sempre te surpreender Além das nossas expectativas Essa mensagem aqui, na verdade Quando eu conheci a Andressa Uma semana depois eu falei Eu vou escrever nossos votos de casamento E eu escrevi Então não era De se esperar que a gente já estaria aqui Porque eu já tinha visto isso aqui Seu sorrisinho desse jeito Então eu já sabia que a gente chegaria até aqui Desde o momento que eu vi seu sorriso E eu já tinha visto tudo isso Porque eu imaginei Ele aqui Desse jeitinho Que vocês saem daqui Não pra alcançar em voos baixos Mas pra alcançar em voos altos E vocês estão construindo a casa de vocês Na rocha que é Jesus E pra sair Pra voar alto E construir uma briga Hoje o dia tá lindo Mas no decorrer da caminhada de vocês Vocês certamente passarão por dias tempestuosos Por dificuldades Por problemas Mas é saber que um tá olhando pro outro Como um águia e falando Nós vamos passar Nós vamos superar Nós vamos prevalecer Nós vamos usar as dificuldades pra crescer Pra ir mais alto Pra aprender com elas Eu amo me lembrar de como a gente se conheceu E adoro ver a cara de espanto das pessoas Quando eu falo que foi pelo Instagram Não tinha um amigo em comum Pra eu poder stalkear E na mesma semana que você me conheceu Você disse que eu nunca mais saí da sua vida Você realmente nasceu pra ser meu Porque tudo que falta em mim Eu encontro em você Vida Eu sempre imaginei encontrar uma mulher Que me trouxesse paz Tranquilidade Que me trouxesse conforto E que me aceitasse exatamente como eu sou Aí eu conheci você E você não era nada disso Ao invés de paz Você me trouxe um monte de novidade pra minha vida Ao invés de conforto Você trouxe um novo modo de pensar Novos lugares pra conhecer E ao invés de me aceitar como eu sou Você me fez descobrir que eu posso ser muito melhor do que isso Você pode ser muito My whole life When I found you I can drive you I can find you Drinking down your love Till the world runs child Let go of no night about you Vocês não estão aqui hoje pra competir Vocês estão aqui pra voar junto E voar alto O teu alcance A tua vitória A tua bênção Vai ser diretamente pra ela E tudo que ela conquistar Tudo que ela fizer Vai ser diretamente pra você A Bíblia fala que nós somos águia Amém, Guilherme? Então você como pastor dela Porque a partir de hoje Você sai daqui como pastor dela Ela é tua ovelha número um E que você possa carregar isso E a partir de hoje Ele é a principal pessoa da sua vida Eu tenho que voar Mas eu também tenho que ter Uma vida equilibrada E hoje todas as decisões Que você tomar A partir de agora Vão influenciar diretamente A vida dela E todas as decisões Que você tomar A partir de hoje Vão influenciar diretamente A vida dele Então a melhor coisa É o diálogo Pra que vocês possam ter equilíbrio Nas decisões Que vocês precisam tomar A partir de hoje Você sabe quem é a melhor equipe Que você tem na tua vida A partir de hoje Ela A melhor equipe que você tem Hoje na tua vida É ele Porque a partir de hoje Vocês que vão ter que resolver A vida de vocês Daqui pra frente Junto Com Jesus Eu prometo não ficar brava Quando você quiser ir pescar É só não deixar Com cheiro de peixe a casa Agora E antecedência Eu me fiz 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tu amazão Eu te amo Eu te amo Oh, oh, oh I'm waiting, facing my whole life But I found You, I found You, I found You Drinking down Your love Till the world lights dry Let go, don't know what I want to do Let go, don't know what I want to do Let go, don't know what I want to do Você tem todas as qualidades que eu pedi pra Deus Mas o que mais me surpreendeu foi você aceitar entrar nesse barco comigo Que a gente sabe que não é fácil E nós que nascemos numa cidade portuária A gente sabe que o navio tem um lugar de partida Mas ele também tem um lugar que ele precisa chegar E isso significa o que? É fácil você abastecer o navio Colocar todas as coisas que precisam Traçar o destino Mas o grande segredo não é começar Vocês tem um porto de partida E vocês tem um porto Que vocês vão precisar chegar Um lugar de chegada E que hoje vocês estão apenas iniciando E dentro desse processo Dentro dessa viagem que vocês saem hoje O segredo não é começar O segredo é como vocês terminarão essa jornada E um navio no meio do mar Tem dias lindos como esse Mas tem dias de grandes ondas Tem dias de dificuldades Quando as tempestades vierem Quando as situações se levantarem Você vai falar Não, eu tenho uma aliança Muito mais do que o meu Eu tenho uma aliança no meu coração Salvation My sin And shame Forsaken The things of this world fade away But I know you conquered your bread Your word Of grace Salvation Now my soul Will find rest in you alone Put my trust in Christ My hope You are my salvation Now I stand In the safety of your hand You remind me Who I am You are my foundation Você trouxe propósito Trouxe caminhos diferentes De um jeito que eu acho perfeito Todos esses caminhos E realmente Nós nos completamos Você é realmente o que faltava na minha vida E eu espero sinceramente Ser o mesmo pra você Obrigada por me esperar Por me mostrar que a vida é muito melhor ao seu lado Sonhei com alguém Que nunca me deixasse desanimar Da caminhada cristã Com Cristo E você é a minha resposta de oração O teu maior objetivo é chegar com ela no céu Diante de Jesus e entregar ela pra ele Esse é o teu amor Surrounded Sin left behind me I'm boundless When I'm weary I'm grounded I speak upon the one Jesus Joy said before him He freed us Off the perfect To release us Wherever I'll be Eu te amo porque eu te amo E me dá um frio na barriga só de pensar Que você vai ser meu esposo Por toda a vida Normal seria dizer agora Nunca mude Continue a ser essa mulher maravilhosa que você é Mas na verdade eu vou dizer Continue mudando Porque assim você continua mudando a minha vida E eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida como eu tenho hoje E estar aqui em pé E falando com você Do que estamos construindo Do que a gente já construiu E do que a gente vai construir Obrigada também por não medir esforços pra que esse dia acontecesse Nunca foi sorte Sempre foi Deus Te amo pra sempre e sempre mais Eu te amo cada vez mais E cada vez de um jeitinho novo Poucas pessoas podem dizer o que eu vou dizer agora E eu tô casando com o amor da minha vida Te amo, meu amor Que, oh, eu tô manqu zag Música 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 Vocês estão bem aí? Comida boa? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela presença de vocês. Saiba que vocês são muito especiais, estão aqui para compartilhar isso tudo com a gente. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Arrepia, manda ver. Faço das suas palavras as minhas palavras. Só tenho a agradecer também, estou muito feliz por esta noite. A gente preparou com muito carinho. Vocês são muito especiais. Aproveitem. Música Vai como serve o sacerdote do Senhor. Com uma autoridade constituída por Deus e reconhecida pelos homens. E declaro a tua bênção e o teu amor Sobre esta casa, sobre esta família que se formou hoje. Eu vos declaro, marido e mulher. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E quem concorda diz amém. Pode ficar de pé e dar o primeiro beijo depois de casado. E para o primeiro beijo. E quem concorda diz amém. É bem. With my soul